Rói o mansos, lindos e deliciosos do meu almoço, jantar e café da manhã, como é que vocês vão meus cheirosos? Já deixa o like, liga o sininho das notificações, se inscreve e só voltem para mais meus cheirosos. Valô, vamos lá analisar o anime do nosso ataque bichão ananal de toda semana, nosso amigo de crises interplanetárias, salvas por gatos, e só vamos lá meus cheirosos. E nosso episódio já começa de onde o anterior era para onde as auxiliares da nossa querida Lisa foram enviadas para a Terra porque o império dela acha que a Master Power do Blaster do Revolution Pesquisadora está tendo problemas com uma criatura sinistra chamada Gato. Uma é uma, são duas lolis fofas, uma caguia e uma dragoa lá, uma se chama Lua, outra eu esqueci o nome agora. E vamos lá meus rapazes, que a Lisa está recebendo as amigas no pé dela porque está extremamente preocupada. Sua raça é bom. E de todas as raças alienígenas já aparecidas na ficção, vamos conver que fofura é a fraqueza mais engraçada que eu já vi. Pois ela tem medo da morte de seus companheiros, como a outra menina até explica para a menina lá do Café de Gatos que a raça da Lisa literalmente o coração explode ao ser exposto a alta dosagem de fofura. E ela sabe que se expor suas amigas as fofuras do Yuzara lá dormindo, elas podem acabar morrendo. E como ela mesma já fazia antes de entender um pouco mais as questões da Terra, suas duas pesquisadoras abrem do nada um portal no tempo e espaço para o apartamento dela para dar um oi e são literalmente expulsas para evitar que elas vejam o gato. E ela fala que é errado abrir portais para a casa de uma pessoa. Daí as meninas literalmente explodem a porta abaixo. Essa menina com chifrinhos é extremamente poderosa. E daí lá no apartamento a Lisa tenta vender os gatos como se fosse uma super ameaça, que não pode ser perturbada e fala que as duas literalmente morrerão se expostas à fofura do gato. E não tem jeito, elas acabam vendo o gato e a princípio deu para perceber que talvez fosse muito exagero da Lisa e que ela fosse a vulnerável fofura, mas com tempos vemos que a raça dela realmente se entrega à fofura. As duas meninas quase morrem. A dos chifrinhos quer esmagar o gato de tanto abraçar. Ah, caguei a lolizinha. É super alérgica a gato, mas não importa se ela começa a vomitar sangue. Ela quer porque quer a fofura dos gatos. E mesmo quando as duas vão passar o relatório para a nave mãe sobre a invasão, acaba que a própria Lisa prende as duas num circo lá, porque as duas já não estavam mais resistindo à fofura. Só de ouvir a Lisa brincando com o gato na outra saia que dá uma mordidinha de brincadeira na mão dela, elas ficam pensando que tipo de fera assombrosa deve ser esse tal gato. E cara, é muito engraçadinho e fofo. Daí a Lisa pinta os gatos como uma super ameaça, hein? Que não é bem o caso. E aí quando as duas vão embora do apartamento, encontram uma menina com um cachorro na rua. E aí que elas conheceram os cachorros. A Lisa precisa chegar na voadora, esmagar a cabeça das aprendizes no chão, para elas não ficarem perturbando a menina, que só estava passando. E aí na segunda parte do episódio eles vão conhecer mais animais fofinhos, vão conhecer um pai e filha, ou amigos, não sei, que são, que tem até uma aura extremamente intimidadora, que são donos de pets também. No caso deles eles tem um ouriço e um porquinho da índia, ou é a hamster, né? Eles tem um bombarô e um sônico meio genérico, ou seria a M no caso, por causa do lacinho. E tchau, um puticute de fofuras. E a Lisa e os amigos, suas amigas, elas quase morrem ao tentar compreender a fofura dos ouriços e hamsters. E os seus donos são 2% malucos, 3% idiotas. Estão completamente obcecados pelos seus bichinhos, querendo matar e agredir a Lisa. Por falar melhor do gato, temos um duelo de disputa de pets, o cara até exibe o hamsterzinho no bolso. E vemos um pouco do relato da menina do pet shop sobre a sua vida com cachorros, que ela tinha um cachorro que ela cuidou desde sempre, que é uma vida muito fofa entre donos e bichos, e que ele morreu e que agora ele estava cuidando de outro cachorro, que era o cachorro que cuidava dela, não ela do cachorro. Era super fofo. Nossa, cara, esse anime é tipo fofuras. Fofuras, duelos de fofuras. Elas se imaginam sendo sugadas por um buraco negro de fofura por causa do hamster. O anime é bem engraçado, né, mano? Não tem muito o que se falar desse episódio. Foi muito legal. Está se desenvolvendo alguma trama, embora seja um anime de comédia, mas não é para ser levado muito a sério. E quem aí... Qual é o seu bicho de estimação favorito? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o pet mais fofo do multiverso? Deixa like, mano. Se inscreve. Liga o sininho das notificações. Só voltem para mais, meus cheirosos. Valeu, valeu.